Abertura Ele é o família pro padre Que colou ai pra tirar foto com todo mundo Colou ai pra trocar uma ideia Ele é o pai, ele é o mentor Ele é o cara que incentivou a estar aqui Ele é o cara que incentivou a estar aqui Hoje a minha satisfação é estar aqui Porque eu vim de Planaltina Eu me criei em Planaltina Eu estourei em planaltina E nunca fiz o show em Planaltina E hoje é o primeiro show Certo! Viva o punigueiro que hoje não vai vir da mão do ar Só a favela vai cantar com nós assim E aí 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 Música 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 Música